O que eles têm pra divulgar pra nós? O que será que eles vão anunciar, hein? Finalmente a gente vai ter o que a gente quer! RBD, eu te amo! Entendeu? Virei os dois. Galera, eu sou o Lucas Guedes e vim fazer uma missão junto com a Universal. Seguinte, tá ouvindo a gritaria? Pois é, o Birapuera tá lotado, gente. Esse anúncio global no mundo inteiro. O Brasil foi escolhido aqui em São Paulo e no Rio de Janeiro. Oi, alguém chamou Rio de Janeiro? Eu tô aqui diretamente da praia de Copacabana. A gente tá parado na frente do caminhão. Tem uma contagem regressiva aqui rolando. A gente não sabe ainda o que vai ser anunciado, mas a galera veio. Tá todo mundo aqui esperando! Eu tô aqui com a Lupita. Não, Roberta! É Lupita. Ô, Lupita, você tem algum palpite? Do que será que vai ser anunciado aqui? Show e CD novo. Uhul! Spoiler! 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 Vocês criaram spoiler? Sim! A Anaí tá aqui. Você tava falando pra gente que você é fã desde pequenininha, é isso? Sim, com certeza, desde que eu sou criança. E ficava chorando pensando no dia que eu iria ver eles. Mamãe, desculpa, você vai descobrir isso agora. Sim! Tá, lembra que eu falei que o show foi cancelado porque o avião não chegou? Mentira que eu peguei o dinheiro e fui pro Rio de Janeiro ver o show do Rio também. Eu não tenho nada a ver com isso, Tereza! Bom, mas hoje o seu filho é um trabalhador e ele vai devolver esse dinheiro. O quê? Eu sou muito fã da Anaí do Christian. Uma vez eu conheci o Christian aqui no Rio de Janeiro. Tem a foto aqui, ó. Eu dei um beijinho na boca do Christian, cara. Eita! Vamos ver o que tá acontecendo. Oi, gente! Eu sou muito cara de pau, né? É impressão minha? Ou tem uma menina me copiando? Quem é verdadeira? Eu ou você? Eu? Meu nome é Anaí. E o meu é Mia. Mas o meu é Anaí mesmo. Não, se for sério. É RG. O nome dela é Anaí. Oi! Anaí! Ai, agora! E nós pega a fila, nós não fura. Mas se não começa a apanhar. A Mia tá louca! A Mia tá louca! Qual é a sua música preferida do R.B.D.? Cara, vamos perguntar pro um fã, qual é a música preferida do R.B.D. é bem difícil. Assim, eu sou pouco suspeito pra falar, que eu vou acabar falando saovamai. Mas eu não acho que essa música talvez defina o RBD. Não Pares. Não Pares me mostrou pra gente lutar pro nosso sonho. E foi o RBD que me trouxe as minhas primeiras amizades. E eu sou grato ao RBD a isso. Ô Rodrigo Faro. Mentira. Você sabe alguma coreografia? Rebelo? Sim. Dança uma pra gente. Como agora? E eu te digo que eu tenho toda minha força e ilusión. Traem a tela solada confusa e chenter esse ilusión. Que dolor! Aunque não escuro, eu já estou perto de aqui. Ciero dos olhos e já estou pensando em ti e sobre ti. Nossa, eu estou sem falar, desde 7 anos de idade eu espero vir no processo da IBD, sabe? Não sei acreditar ainda. A gente tem 18 mil pessoas vendo nós. Agora tá com o Play, a playlist de Esquenta já tá pronta lá no Music Play. O QR Code tá aqui na tela, ou então procure o Music Play na sua plataforma digital favorita. E lá no Music Store tem novidade, hein? Me disseram que o fanbox do RBD vai ser relançado. E aquele item de colecionador que quem é fã de verdade não pode ficar sem, tá lá. Acesse www.umusicstore.com e não perca. Comentem aqui quem vai pro show. Viu, Thales, você aí do Rio? Fica de olho aí, ó, porque eu espero nada além de ingressos e meet and greet pra conhecer rebeldes. Viu, Thales? Viu, Thales, você aí do Rio��니다. 2 Amém.